Muita gente tem dúvidas se o seu xau-xau é de raça pura ou não. Ele não precisa apresentar todos os requisitos exigidos pelos kennels clubs porque são exigências para fins de competição e manutenção da raça. O que você precisa é conhecer as características que tornam o xau-xau um cão tão singular. Neste vídeo, você vai aprender a identificar um xau por meio da 1. Estrutura corporal Perceba o porte. Xau-xau não são cachorros pequenos. Eles têm de 43 a 51 centímetros de altura e podem pesar entre 20 e 32 quilos. Observe a cauda do cachorro. Xau-xau tem caudas altas e enroladas. As caudas repousam sobre as costas. Orelhas pequenas e triangulares As orelhas de um xau-xau são pequenas e triangulares. Elas são eretas, levemente inclinadas, firmes na base e ligeiramente arredondadas na ponta. Observe os olhos e o olhar. Xau-xau tem olhos castanhos escuros. Seus olhos são profundos e se assemelham à forma das amêndoas e podem ser ligeiramente caídos. Língua azul O traço mais identificável do xau é sua língua azul ou roxa. Sob o focinho curto é possível observar a língua azul quando ele abre a boca. Observe o corpo compacto. Xau-xau tem corpos fortes e musculosos. Eles são descritos como curtos, largos e compactos. Eles apresentam uma marcha inclinada, de pernas duras, que é única nos cães. Pelagem Verifique a cor do pelo do cachorro. Xau-xau tem cinco cores de pelagem. Vermelho, preto, azul, canela e creme. Os xaus vermelhos e cremes apresentam uma maior variação quanto à tonalidade. Olhe para o comprimento do pelo. Existem dois tipos de pelos em xaus, o áspero e o liso. Xau-xau de pelo áspero são frequentemente apresentados em competições de cães e eles têm pelagens longas, que formam uma juba em torno de suas cabeças e pescoço. Eles também apresentam caudas emplumadas e peludas. Xaus de pelo liso apresentam menor juba. Analise as camadas de pelo. Xau-xau tem dois tipos de pelos, um sobre o outro. A pelagem externa é densa, reta e áspera, enquanto a pelagem interna é macia, espessa e semelhante à lã. Comportamento Observe a personalidade de gato. Xau-xau tem atitudes que lembram os gatos. Eles são distantes e normalmente só fazem laços mais próximos com o seu tutor, além de gostarem de dormir muito. Veja se o cão é independente. Xaus fazem as coisas por conta própria e quando querem. Muitos dizem que xau-xau não é inteligente, mas isso não é verdade. A questão é que ele é um cão extremamente teimoso. Esteja atento ao grau de socialização do cão. Em relação a outros cães, xaus não são tão amistosos e brincalhões. Se não ensinados e socializados desde pequenos, eles não se permitirão a fazerem amizade facilmente com pessoas ou outros cães. Observe o temperamento. Xaus tem uma postura calma e tranquila. Eles não são destrutivos e não exigem muita atenção do seu tutor porque não são cães com alto nível de energia. Perceba o sentimento de lealdade. Xaus são extremamente leais a seus donos. Apesar de serem independentes e teimosos, são criaturas doces e extremamente devotadas aos seus tutores. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo!